Na última terça-feira, o plenário do Senado Federal, com a diferença de 47 votos, aprovou o projeto que anula o decreto para flexibilização de posse e também de porte de armas no Brasil. O deputado Coronel Carlos Augusto analisou o assunto como muito positivo. A minha defesa não é ideológica, é a defesa de quem viveu 30 anos dentro do sistema de segurança, de ver o quanto faz falta investimento no setor público, dentro das comunidades, principalmente nas comunidades mais carentes, com educação de qualidade, com oportunidade de geração de emprego e renda, e da necessidade também do Estado de fortalecer o sistema de segurança para que alcance todas as cidades do país, todos os povoados, não só em atendimento, em ocorrência. E eu vejo que a tentativa do nosso presidente de armar a população, esse dever ali é do Estado, ele está na Constituição, que a segurança é dever do Estado. E ontem eu acompanhei a votação no Senado, por 47 votos, contrário à posse e ao porte de arma, e acho que isso traduz o sentimento da população.